O EPS4LUT fez o primeiro programa piloto com a área metropolitana do Porto, convidando as escolas dos 17 municípios a criarem soluções digitais para a comunidade e esta fase local surge porque o EPS4LUT tem a ambição de expandir para todas as escolas e todos os municípios a nível nacional para também todos estarmos a contribuir para uma educação mais sustentável, inclusiva e claro, dar o melhor futuro aos nossos jovens. Hoje encontramos aqui na fábrica em Santo Tirso, um município da área metropolitana do Porto, para o encontro local metropolitano do EPS4LUT. É uma honra colaborar com o CDI Portugal e termos implementado nas escolas do ensino profissional do território metropolitano este projeto de capacitação no âmbito da literacia digital. Este encontro permite aqui também o estabelecimento de parcerias muito importantes no contacto com as escolas com o tecido empresarial do nosso território. Temos aqui parceiros, todos atores fundamentais, para que os alunos que frequentam o ensino profissional possam ter um futuro auspicioso. Este primeiro encontro local do EPS4LUT é um piloto que estamos a fazer para escalar o EPS4LUT para todo o país e para criar um terceiro nível de competição para além das semifinais e da final. Felizmente tivemos um grande apoio da área metropolitana do Porto, que acreditou no programa e que apostou nesta primeira realização de um EPS4LUT local, que superou todas as expectativas. Neste momento temos toda a área metropolitana envolvida, que tem sido incansável nesta missão de trazer municípios e os seus professores, escolas, vereadores da educação, presidentes de Câmara, a juntarem-se num projeto que é muito importante para a transformação e a evolução da educação. Dalton Fri, escola básica e secundária de abordagem da Céu. Apesar da Céu. Apesar da Céu. Apesar da Céu. Apesar da Céu. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma